Pecuária em Foco Produzir com excelência, com os cuidados nos detalhes e avaliações rigorosas para ter animais diferenciados. Este é o trabalho principal da Vila Real. Com uma base de fêmeas, de famílias provadas e consagradas, a seleção utiliza dos melhores reprodutores da atualidade em acasalamentos dirigidos para produzir touros melhoradores provados a campo. Animais que levam ganhos em eficiência para o rebanho nacional, de grandes e pequenos criadores, como Mário de Souza, da fazenda Nossa Senhora Aparecida, que encontrou na genética Vila Real uma forma segura de aumentar a produtividade. Começamos a produzir bezerro de corte, e eu falei, eu preciso agregar valor no meu negócio. Porque só produzir bezerro é um excelente negócio, mas eu precisava de mais receita. Aí eu falei, eu vou buscar genética. A gente que cria, a gente gosta de uma pecuária de custo baixo para que tenha lucratividade, para que a gente consiga fazer as contas fecharem. Aí fui atrás do Maurício, pesquisando, gado de elite, fiquei até meio temeroso no começo. E fui analisando, fui acompanhando o trabalho dele e tal, e gostei demais. O gado dele tem produção, é um gado produtivo. E a prova está aqui, ó. Está vendo? Está descendo as vacas aqui. Estão todas prenhas. Todas que tinham que estar prenhas, estão prenhas. Eu comprei esse garrote no leilão, um garrotão, e soltei no meio de 50 vacas. O que tinha que emprenhar, ele emprenhou. Ele emprenhou em torno de 45. Só não emprenhou a 50, porque ainda não está no ponto. São menininhas ainda. Então é já que ele dá conta do recado. Agora eu soltei ele junto com as receptoras dos bezerros de um trabalho que eu fiz. Então ele já está emprenhando todas as receptoras também. Conseguiu fidelizar um cliente? Não só pelo tratamento, pela rentabilidade que a Vila Real está me dando. Então eu passei a ser Vila Real. Então a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito e passar confiança. Onde eu fui buscar essa confiança? Fui buscar na Vila Real. Depois de analisar anos o trabalho do Maurício, eu vi que realmente ele merece o respeito da gente. O gado dele é muito bom. E nos dias 15 e 16 de outubro, esta genética aprovada será ofertada no Leilão Genética de Resultados Vila Real. Dia 15, leilão de fêmeas. E no dia 16, o remate de machos. Então o leilão virtual Vila Real acontece nos dias 15 e 16 de outubro, segunda e terça. Os dois a partir das 21 horas, aqui pelo Canal Rural. Música Música Legenda Adriana Zanotto